Música Rei Mazarek e Rob Krieger do The Doors Uma das maiores bandas de todos os tempos em única apresentação em São Paulo The Doors, o show mais esperado do ano Dia 18 de abril no Espaço Enxieta Ingressos à venda Ticketmaster Informações 2846-6000 Música Come on baby, light my fire Come on baby, light my fire